Se eu invito a convidar o homem da casa, eu e o dono do OdeFive portamos alguns momentos incríveis, juntos, tocamos várias vezes juntos, eu tenho um projeto de originais, eu tenho uma série de projetos de coisas que faço com a música, desde a casa aumenta com a música ao vivo. Se não é só um minuto, dá-nos só um minutinho, é possível só um minuto. Não é difícil andar a falar como se fosse falar por cima. Bom, queria dizer com isto, o Alberto, o Alberto tem esta casa aberta já há algum tempo, e prima por ter sempre música ao vivo, música tocada, é muito importante, porque hoje em dia, na cidade do Porto, as coisas ficaram um bocado complicadas, as pessoas viraram um bocadinho as costas à música ao vivo, é importante saber que há pessoas que tocam instrumentos, que não há playback, nós fazemos, digamos, a televisão de manhã, e vemos playback do princípio ao fim, é complicado, há pessoas que vivem do governo da música sem tocarem instrumentos, o que para mim é uma coisa criminosa, quase, ou será mesmo criminosa. Eu queria convidar o Alberto, vou tocar dois temas, um destes temas é dedicado a uma pessoa muito especial, uma pessoa que estava só entre nós, eu sei que está aqui o pessoal do Amião, e esta música é dedicada a essa malta, um colega que está parecido, mas que está muito entre nós, este tema chama-se o Arroses. Alberto Vim. Aplausos Aplausos E aí, e aí, então eu sou o proteiro desta casa, se alguém quiser ir embora, assim, pagarei para ver cá agora. Se não for ir embora, das duas uma, ou tão agustável muito do que se está a passar aqui esta noite, ou então são muito bem educados. Polónia acabou com esta introdução, primeiro deixou-me nervoso com esta introdução, e depois tirou-me as palavras da boca, porque eu ia dizer exatamente o que ele disse, mas fala a voz da experiência, pois antecipa-se sempre. Aquilo que eu posso acrescentar ao que ele disse, é que aqui em cima deste palco, hoje, fez-se música pela música. Não se fez música pelo cachê ao fim da noite, não se fez música para ganhar dinheiro ao fim do mês, fez-se música porque se gosta de fazer música, e de partilhar momentos musicais, como os que vocês presenciaram. Eu tenho imenso orgulho de vir aqui tocar duas músicas, mas a dedicar uma música que o Polónia já falou, o Paulo era, é o Light Horse, é um amigo que temos em nome dele, que infelizmente já não está entre nós, e que deixou-me da sol. e que infelizmente já não está entre nós, e que não está entre nós. e que não está entre nós, É ela, ela não é. Amém. 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 I am my freedom I don't have much time Well, faith, faith, I should grow a car Oh, man, the steers must be crying Let's, let's do some little things Oh, 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 after we die Why, horses, ones that need to live 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 Couldn't drive me away E não há invito de discoteca, porque é o que é o que é Eu e o Polónia tocamos esta música muitas vezes, num bar em Gaia, no cais de Gaia, onde nos divertimos muito, mas acabamos por ser despedidos. É verdade. E o Viena, que estava aqui do lado esquerdo, também foi despedido. Fomos todos despedidos. Quando o Palmeiras foi toda a gente pedida, não ficou vislá-los aqui, desde ninguém. Hoje em dia, eu não vou dizer qual é o nome do bar, obviamente, mas hoje em dia, se forem lá, tem um DJ e Kara Locke. Dão-me só um minuto, por favor. Dão-me só um minuto aí embaixo, por favor. Estamos a tentar falar, é um bocado difícil assim. É certo que não estava a dizer nada de importante, mas... é uma questão de resposta. Isto vai ter muito bom violente. Isto vai ter muito bom violente, também. Isto vai ter muito grande a gente. Isto vai ter muito Gwen. Isto vai ter muito bom, mas... Isto vai ter muito bom. Isto vai ter muito bom. O que é isso aí? Boa noite. Gosto da se intermessar a guitarra, toque-se-te. Seu lunes, não é o blowing in the wind. O que você não quer dizer? Seventure. 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 Música Música The answer, my friend, is blowing in the wind The answer 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 is blowing in the wind The wind and the wind The answer is blowing in 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 the wind How about it How about it? The answer is blowing in the wind 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 The answer is blowing in the wind